Opa! Aqui é o Santana do Mercado News. Pessoal, vim dar uma dica aqui pra vocês, tá? É sobre infiltração de água. Como retirar a infiltração de água, tá? Tá fazendo a pesquisa aí no YouTube. E o que acontece? Acontece o seguinte, eu vi um produto e o pessoal vem obtendo muitos resultados. Tá? O que eu fiz? Eu fui e comprei aqui, preparo a térmica e estou colocando em prática. O que eu fiz primeiro? Peguei, limpei bem a superfície, tava de todinha. Peguei as trincas, passei em cima das trincas. Eu vi que obtive resultado na primeira chuva, tá? Aí peguei, voltei na laje de novo e estou fechando os quadros, tá? Os quadros que eu digo é assim, olha que a laje ela já tá deteriorada. Não aguenta mais, ainda não tava aguentando nenhum produto. Então o que eu tô fazendo agora? Vou comprar um galão maior e vou absorver com 10% de água e vou passar com um pincel, tá? Vou mostrar aqui pra vocês como ficou o resultado desse trabalho, tá bom? Uma olhadinha aqui, ó. Primeiro cadei as trincas, como já foi citado. Obtive o resultado, tá bom? Você pode ver que tem uns lugares que a gente tá bastante deteriorado, ó. Tá? Aí eu vim aqui, ó. Já tô fechando o quadro, ó. Tá bom? Obtive o resultado, ó. Uma olhada só. Olha se tá brigando. Tá vendo, ó. Passei sobre a superfície limpa. Aí vem da outra, outra de mão. Tá bom? O produto, pessoal, vocês podem passar, ele, ó. O produto que é automobilisco, pra sanataria de carro, tá? Para-lamas, tal. Esses carros mais antigos, mas é... Bem utilizado aí no mercado. O produto é esse daqui, ó. Fica a dica aí pra vocês. Tá bom? Não se esqueça de inscrever no canal. E... Fui. Na próxima, eu vim com uma outra dica aí. Construção civil. Valeu, fui. Fique com Deus.